Mais um cavaquinho bonitão aí na minha loja, você pode estar comprando aí, é www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Isso aqui é ideal para quem mora em apartamento aí, não pode fazer muito barulho, pode estar treinando à vontade aí sem fazer barulho. Ele já vem com afinador digital aqui, ó, volume, grave, agudo aqui, regulagem, elétrico, beleza galera? E o som dele aqui, ó, dá para ouvir, né? Até que dá para treinar em casa sim, né? Você pode estar treinando que não vai atrapalhar ninguém, mulher pode assistir uma novela aí que não vai estar brigando com você, certo rapaziada? Você pode estar comprando diretamente aí no meu site www.emersonbrasamusic.com.br Ou mandar e-mail para mim, hein? emersonbrasamusic.com.br Valeu galera, um abraço!